Se você não anda protegendo a sua pele como deveria, hoje eu vou te mostrar um protetor solar toque seco com fator de proteção 70. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Em janeiro desse ano saiu uma matéria no site da ABPEC dizendo que 70% dos brasileiros não utilizam filtro solar todo dia. E que 80% não sabe o quanto aplicar. Eu vou deixar no box aqui de informações o link dessa matéria caso você queira ler ela completa. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você que está me assistindo agora, nesse momento, pode fazer parte desses 70%. Então, para mudar isso, crie um hábito. Da mesma forma que você escova seus dentes após as refeições, que você utiliza um desodorante para inibir o odor, ou até mesmo tomar um banho para ficar limpa, o protetor solar também deve entrar como um hábito de proteção. E utilizar o protetor solar é uma forma de prevenir o câncer de pele, que em 2016 tiveram 4 mil novos casos de câncer de pele. Então, proteja-se. É a sua saúde que está em jogo. E se você ainda não tem um protetor solar para chamar de seu, eu vou te mostrar hoje esse protetor solar aqui, olha. Esse protetor é o gel creme toque seco Minesol da ROC. Ele é fator de proteção solar 70, mas afinal de contas, o que é fator de proteção solar? Todo e qualquer produto que tenha uma proteção solar, ela vem com essas três letrinhas. F, P, S. Fator de proteção solar. E vem acompanhada de um número. Esse número equivale ao número de vezes em que você pode ficar exposta ao sol após a aplicação do produto. Por exemplo, esse protetor tem fator de proteção 70. Isso quer dizer que você pode ficar exposta ao sol 70 vezes mais do que se você estivesse sem nenhuma proteção. Então, isso quer dizer que quanto menor o número aqui, menos tempo você vai estar protegida. Outro item que é muito importante é a mulher que tem pele madura. Normalmente, nessa fase da vida, a gente costuma estar utilizando alguns ácidos para que a pele se renove, para que a pele continue tendo vício, produção de colágeno, para que a pele tenha mais elasticidade e envelheça com saúde. E esses ácidos, eles não podem reagir à luz do sol. Então, o protetor solar, ele é indispensável. Ele é totalmente necessário para que o tratamento que você faz com os seus ácidos possam surtir efeito. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o protetor Minasol Toque Seco. Ele vem numa embalagem plástica, a que possui 50 gramas do produto. A tampa é uma tampa chamada flip top, que é uma tampa já acoplada à parte de rosca. E a posição do frasco está, para mim, ideal. Ao contrário, de cabecinha para baixo. Ou seja, conforme você vai utilizando, o produto vai descendo e você usa até o final. A embalagem é super completa. Todas as informações aqui e as mais importantes estão aqui atrás. Composição, modo de usar, para que serve, tudo descrito no frasco. Em vista de outros protetores que eu já utilizei, eu observo que ele é um pouco mais líquido que os demais. Eu já utilizei alguns que eles são mais cremosos. E na hora que você passa, parece até sim uma pomadinha. Esse não, esse é um pouco mais líquido. Se você abrir a tampa embaixo e deixar, ele vai começar a fazer tipo um pinga-pinga. Então isso é muito bom, porque a espalhabilidade do produto fica muito boa. Ele consegue aderir bem aos poros, ele consegue cobrir toda a pele. Ou seja, essa parte mais líquida ajudou e muito na absorção do produto. A aplicação, ela é muito agradável. Você conforme vai aplicando, e aí ó, você já tá começando a ver aí que eu tô te mostrando, como é que eu fiz a aplicação desse produto. E aí conforme você vai aplicando o produto, você vai espalhando, vai observando que a pele por um determinado momento ela tá molhada, mas aos poucos ela vai secando e o produto vai sumindo, até que só permaneça realmente o toque seco no rosto. Então eu consigo colocar as mãos no rosto e sentir que ele tá seco, e sentir que ele não está pegajoso, que ele não está oleoso. Ou seja, o produto fica totalmente absorvido e ele cumpre com louvor o toque seco prometido. E o ponto negativo que eu achei desse produto é que conforme você vai utilizando, talvez em contato com o ar, ele acaba acumulando produtos na parte de baixo. Eu sempre tenho que fazer essa limpeza nesse bico, pra poder tirar a parte mais, digamos assim, ressecada do produto. Tirando isso, é um produto que eu estou muito satisfeita. Você passa, não fica com aquela sensação de que você tá passando um protetor pra ir à praia, com aquele cheirinho de protetor solar? Não, não tem. Ele é totalmente sem perfume. E olha, o toque dele é ótimo. Eu sinto que eu fico com o rosto totalmente protegido. E claro, evidente, lembrando que você, se você suar, ou se você usar na praia ou piscina, tem sempre que fazer o retoque e passar novamente, porque a gente tem que estar sempre com a pele protegida. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei. E olha, se inscreve no canal. É muito simples. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que tá aqui, ó, embaixo do vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.